No trabalho em caminhão boiadeiro, comecei com 14 anos. A paisagem eu vejo mais é gado. Gado e pasto. Antes tinha bem mais floresta, mas o povo desmatou bastante mesmo. Hoje tem fazendeiro que chega a derrubar 100 mil alqueiros e não tá nem aí. Era fácil demais de você ver um animal. Mal saía de casa, aparecia um animal na porta. Hoje tem bem poucos animais. Então você imagina como que era antes. Isso aqui, ao fundo que vocês estão vendo, aqui tinha uma região que era mato. Então não precisava desmatar, precisava produzir. Não vai faltar boi, não vai faltar produto pra poder você industrializar, pra você mandar pra fora. Abriu uma fronteira para os Estados Unidos, recente, e para a Europa. Então nós temos aí vários países que compram dos frigoríficos hoje de Xinguara e região. Cada vez mais nós estamos vendo a nossa casa diminuir em questão desse grande avanço da pecuária. Tá tudo mudando, o que era antes, hoje não é mais, em questão do clima também. Da seca, do fogo, dos nossos rios contaminados. A possibilidade de você ter um produto comprado fora do Brasil que tenha o couro brasileiro, e que esse couro esteja ligado com o desmatamento na Amazônia é muito grande, por esse fator de que o Brasil está entre os três maiores exportadores de couro. A ligação do produto couro com o desmatamento, ela se dá no momento em que o animal está sendo criado. Esse desmatamento que aconteceu aqui em Sanferi foi um desmatamento todo ilegal. 80% do gado que tem aqui é fruto do desmatamento ilegal. Eu acho que a Europa sabe, quando compra, sabe que venda de regiões que não são legalizadas. De um modo geral, o desmatamento recente no bioma Amazônia está ligado à ocupação irregular de áreas. E muitas vezes o gado entra como uma segunda atividade nessa ocupação, depois de desmatar e queimar. Esse gado é comercializado ou é vendido para os grandes frigoríficos. Esses grandes frigoríficos ou estão diretamente ligados aos curtumes ou fornecem a curtumes de terceiros. E esses curtumes fazem o pré-processamento do couro, que vai ser exportado, a maioria, e daí para a indústria do couro que faz a produção dos produtos, nos setores automotivo, de calçados, da moda e de móveis. Mais ou menos 80% do couro produzido no Brasil é exportado. A Itália concentra praticamente toda a importação de couro brasileira na Europa. Quem está vendendo o produto final, facilmente põe um selo de certificado, transferindo a responsabilidade desse desmatamento. A devastação e a criação de gado são muito, a minha ver, muito entrelaçadas. Mais você tem gado, mais você precisa de pasto. Mais você precisa de pasto, mais você tem que desmatar. A exportação de criação precisa do produto. Foi desmatado? Foi. Mas o próprio governo nos deu a ação para poder fazer isso. Muitos desses produtores têm a possibilidade de expandir a sua produção, estimulado pela presença de compradores, de comerciantes, de traders, de exportadores, com um custo mínimo. Estão invadindo terras, fazendo a grilagem da terra. Isso vai cada vez mais pressionando as comunidades que moram nessas áreas ou que fazem uso do recurso sazonalmente. Essas comunidades vão tendo que se mover mesmo. Para o Estado, nós não temos valor. Por lá de fundiário, o que manda para eles é gado. Essa fazenda está reunindo aí 40 pistoleiros, fora os que já atendem na mata, para abarcar nós na madrugada. Essa fazenda Surubim aqui, ela é ligada a um grande desmatamento. Fizemos denúncia também, mas eu falei, latifúndio blindado. O que a gente reivindica junto ao INCRA, o órgão INCRA, a vistoria e a desapropriação dos condomínios, das áreas públicas, aqui na fazenda Surubim. As fazendas do Pará são tudo griladas. Enquanto que nós reivindicamos uma parte de área pública, para assentar as famílias, para que o homem do campo vá para a lavoura, para que os filhos tenham a mesa farta, a gente é coibido dessa forma porque os órgãos competentes não fazem nada. A gente estava acampado há oito anos, na beira da BR, então lá sofremos inúmeras perseguições, ataques, assassinatos. Chegando agora até o ponto deles entrar no acampamento, queimou todos os barracos e deram grandes disparos de arma lá dentro. Pelo amor de Deus, olha, queimou nossas coisinhas, tudo que nós tínhamos, nós não temos mais nada, gente, nada. Minhas coisas estavam tudo lá, coisas que a gente passou há anos, trabalhando para comprar um armário de madeira, um guarda-roupa. Então não é fácil, toda vez que você chega lá, você vê suas coisas acabando. E a gente não tem mais para onde ir. Nos forçou a vir para cá porque eles tiraram o nosso lar. Aí ocupamos esse retiro, que esse retiro é um que encaixa nas 8 mil hectares, área pública. E nós não vamos abrir mão da terra. Porque eles vão tentar matar, eles vão tentar fazer o que for possível para tirar nós daqui. Ele deixou bem claro nessa cancela. O fogo não deteve vocês, agora a bala vai deter. Porque a gente não tem poder para determinar onde tem que se ficar a escolta. Vocês têm que ir para um local seguro, não impedir a atividade laboral da fazenda. Eles têm direito de matar, têm direito de mutilar, têm direito de tocar fogo no que é nosso. E o nosso direito fica onde? Se tiver sangue, a culpa é do Estado. E a nossa semente vai brotar. Somos muitos, somos milhões de camponeses que estão esparramados por aí. Essa ausência do Estado acaba colocando muitas vezes essas comunidades, esses povos em situação de extrema fragilidade. É a fazenda, é o grande grupo econômico, é o frigorífico, e é o gado chegando massivamente nessa região. Estou levando 18 vacas, babate, baixinho e guara. Uma mata, quando você derruba ou queima ela, ela nunca mais volta ao normal. Mesmo que você não faça nada com ela, deixa ela lá. Mas nunca mais volta a ser o que era. Isso aqui tudo era mata, ó. Hoje virou tudo parte. Esse gado sai para São Paulo, Rio de Janeiro, está saindo até para fora do país, está saindo. Em 2008, ficamos sabendo que a Santa Bárbara comprou essa área aí. E a gente percebeu que, em 2012, eles fizeram esse georreferenciamento, onde nós ficamos dentro da área deles. Houve várias fiscalizações em cima deles aí. E tinha muitos desmatamentos, matando mata mesmo, né? Então, ele tira o gado que está naquela área embargada e leva para uma área que está limpa, vamos dizer assim, está tranquila, né? E vende o gado daquela outra área. A gente detectou desmatamento nesses dados entre 2008 e 2020, nessas outras fazendas que estão fornecendo gado para as fazendas principais da Agropecuária Santa Bárbara. O que acontece, no nosso entendimento, é que a Santa Bárbara é a legalmente responsável e ela está incluindo essas áreas na sua própria cadeia de fornecedores, né? Na floresta, nós temos nossos remédios que nossos avôs, nossos tios passam para nós. Então, nós temos uma farmácia dentro da floresta. E quando o fogo passa por ali, não se tem mais remédio tradicional ali. O desmatamento prejudica os animais e prejudica nós próprios seres humanos. Isso vai fazer falta mais na frente. Infelizmente, se for nesse embalo que está aí, se não houver uma alternativa aí para preservar mesmo de verdade, eles não vão encontrar mais floresta. O desmatamento prejudica os animais e julizando os animais e julizando os animais. O desmatamento prejudica os animais e julizando os animais e julizando os animais e julizando os animais.